tá na hora de falar do Tá na hora de falar do Cruzeiro com o repórter Samuel Venâncio tem duelo importante contra o coxa amanhã, mais um jogo da nossa jornada esportiva, um abraço pra você Samuel deixa comigo Emerson um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado aqui no Rádio Esportes da Itatiaia é o Cruzeiro fechando a preparação na Toca da Raposa 2, amanhã tem duelo contra o líder da Série B, esta Série B que proporciona cada resultado meu amigo, o Brasil de Pelotas Cruzeiro venceu no domingo aí todo mundo, ah, time fraco, pede pra todo mundo, aí o que acontece Brasil de Pelotas vence o Operário, o Operário tá ali pertinho do Cruzeiro na tabela da Série B, resultado até é bom pro Cruzeiro, porque o Operário se ele empata com a equipe do Brasil de Pelotas, passava o Cruzeiro na tabela, dois times já jogaram nesta rodada e seguem atrás do Cruzeiro, o Operário que repito, perdeu pro Brasil e a Ponte Preta, que empatou com a equipe do Havaí, então Cruzeiro tem até uma chance aí de arriscar um resultado contra o Coxa pra tentar a vitória o tempo inteiro, já que ele não será superado por essas equipes aí, claro, vai ter que secar o Vila Nova de Goiás, o Brusque, o Londrina, são equipes que estão ali próximas do Cruzeiro na tabela da Série B, daqui a pouco vamos tentar imaginar o que que pode fazer o técnico Vanderlei Luxemburgo, mas primeiro aqui no Rádio Esportes, Matheus Pereira chegando pra falar primeiro sobre os planos pra dois mil e vinte e dois, se já dá pra pensar em dois mil e vinte e dois, ou se tá cedo, Cruzeiro tem objetivo a cumprir ainda nesta Série B, fala Matheus. Nós temos ainda mais dez jogos muito importante pra fechar temporada, fechar a temporada bem, eh ainda ainda temos chance, né? Matematicamente de de subir e quando tiver chance a gente vai buscar. Ano que vem a gente pensa só quando quando acabar esses jogos, esses dez jogos aí a gente começa a pensar no que vem, mas nós estamos focados nesses esses dez jogos pra fazer excelentemente jogos e sair com as vitórias. Matheus Pereira também comentou o fato de a base estar sendo utilizada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo no último domingo, por exemplo, foram cinco garotos da base do Cruzeiro entre os titulares e a importância disso pra todos que são revelados pelo clube. É muito importante, né? Pra nós mais jovens que vêm da base ter essa oportunidade, o professor Lucha dá bastante confiança pra nós, tá vindo da base, né? Colocou os meninos agora, o o Vitor Lex subiu recentemente, já vem jogando, fez gols, tem dado muita chance pra nós garotada, né? Isso é muito importante pra gente e pra quem tá lá na base também. E pra fechar, o jovem lateral esquerdo Celeste fala sobre o jogo contra o líder. Nesta sexta, o Cruzeiro encarando o Curitiba, que tá disparado na ponta da série B. É um jogo difícil, né? Jogar contra a equipe do Curitiba lá, mas é um jogo bom também, duas equipes grandes, né? O Curitiba tá bem na tabela, mas nós vamos pra lá em busca dos três pontos, vai ser um jogo bem aberto, um jogo bom de jogar, é isso. Muito bem, tá aí o Matheus Pereira conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiá. E o Pereira segue, aliás, se o Vanderlei quiser, pode repetir a formação que venceu o Brasil de Pelotas no domingo, não perdeu ninguém por ordem médica, não perdeu ninguém por suspensão, resta saber depois desse treinamento, a viagem ainda hoje pra Curitiba, quem o Vanderlei vai levar nesta lista dos relacionados. Ontem, por exemplo, Wellington Man e o Flávio fizeram trabalho interno, Rômulo e Norberto na preparação física, o Riquelme, lateral direito do sub-20, está treinando com o profissional, então vamos aguardar esta última atividade terminar e depois o Cruzeiro deve divulgar a lista dos relacionados. Júnior Brasil, com esses resultados que eu falei, o Cruzeiro não deve perder muita posição na tabela, claro que o principal é o décimo sétimo ficar lá estacionado, mas é um jogo, Brasil, que dependendo dá pra você arriscar, Curitiba deve jogar aberto, tá? Querendo antecipar o acesso, quanto mais cedo vier melhor pro poxa, então é um jogo que promete, hein, Brasil? Promete sim, viu, Samuel? É um jogo difícil, um jogo pedreira, o Curitiba é líder, tem a melhor defesa da competição, mas a gente tem que lembrar o seguinte, e se o Cruzeiro vai lá, arrisca e ganha. Então, o Cruzeiro tem um grande desafio, mas pode voltar com muita moral, Samuel, se vencer. É isso, tá certo, o Júnior Brasil e claro, o Emerson Pansieri, uma informação que a gente tem sempre que passar, os salários atrasados, hoje o Cruzeiro completando mais um mês de atraso, com o elenco profissional, com futebol de base, futebol feminino, a parte administrativa também, e até agora, sem uma previsão, é uma missão que terá o presidente Sérgio Santos Rodrigues, todo mundo sabe que isso vai ser um fator determinante pra continuidade ou não do técnico Vanderlei Luxemburgo. Então, a preparação sendo finalizada, Cruzeiro segue hoje pra capital paranaense. tá falado o Emerson Pansieri da